O Brasil tem heróis. Alguns deles garantem que nada falte nas farmácias e nos supermercados. Mas nem um herói trabalha sozinho. Nossos caminhoneiros precisam de aliados. Nos postos de gasolina, nos pontos de parada, nos restaurantes na estrada. Forneça álcool em gel, locais para a higienização, banheiros limpos e em boas condições. Venda marmitas para que eles estejam bem alimentados. Cuide-se, cuide de quem está à sua volta e faça parte dessa rede para que nada falte ao Brasil.